Música C'è il lobo davendo pipa 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 Caraca Caraca C'è il lobo davendo pipa Opa C'è il lobo davendo pipa Opa Caraca 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 Caraca, Marginal Tietê aí galera, pra quem não, vocês não são daqui de São Paulo mano, essa é a maior rodovia acho que de São Paulo do Brasil velho, é do Brasil filhão, é do Brasil, é a maior rodovia do Brasil aí ó, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, boa A Bela ficou aí galera, o combate galera, tá vendo aqueles dois prédios, tá atrás dos dois prédios mano, o combate, atrás daqueles dois prédios lá ó Fábio precisa vir logo pra guardar o pipa tio, caraca linha pra porcar, moleque é o Cássio, recorte e recorte, isso Cássio tá demais hein, é louco Cachoeira Caraca que resgate hein galera Boa Cássio, voa lotada da linha, precisa tirar logo isso aqui, olha o outro vindo aqui cara, meu Deus do céu, o que faremos, o que faremos Ai 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 Mas é louco, mano, vipou aqui, velho Sabe, foi atrás de outro Tô vendo vipo aqui A que na avenida aqui, Fabio? A que na avenida aqui? O que é isso? Boa Fábio, boa Cássio, cê é louco, solta a fumaça, solta a fumaça menino, o Cássio pegou o bifo, solta a fumaça, solta a fumaça menino, aê garoto Saiu pra caramba, boa, mano, boa galera, boa menina, é nóis, tamo junto aí, é nóis, parabéns, tamo junto Fala menino, fala também as meninas, galera, é o seguinte, mano, primeiramente quero agradecer a Deus, mano, por ter dado o livramento pra mim e pro Fábio no sábado, velho A gente tava indo lá pro Itaia em Paulista, a moto do Fábio quebrou no meio da rodovia, depois a minha moto quebrou também, depois de 100 metros, velho A gente foi resgatado, veio um caminhão da rodovia, pegou a gente, deu mó trabalho E pra gente tá voltando a fazer os vídeos de resgate de moto, mano, certo? Sem a moto não tem condição Então eu vou pedir uma ajuda pra vocês, eu vou pedir uma ajuda de R$1,00, R$1,00 apenas, mano, quem puder ajudar Tô deixando minha conta, mano, mano, minha conta particular é minha conta de débito, velho Tô deixando aqui, ó, pra vocês assistirem, tô deixando na descrição do vídeo também Quem puder, mano, tá colaborando com R$1,00, velho, pra gente tá arrumando a minha moto e também a moto do Fábio Se Deus quiser a gente vai conseguir arrumar as duas motos, velho E aí, mano, no sábado agora, se eu conseguir, mano, amanhã mesmo, eu vou tá já arrumando a minha moto E no sábado a gente já vai tá indo pros resgate à tarde na Vila Guilherme Tamo junto, galera, eu tô pedindo, mano, porque sinceramente eu não... Eu não tenho condição agora de tá arrumando, a minha é do Fábio Beleza, mano, tamo junto, ó, e, ó, outra coisa Eu tô com os pipa aqui do sorteio, velho, eu não tenho condição agora, agora, hoje De tá mandando por Sedex, por isso que eu não fiz ainda, velho Eu tô com a linha aqui ainda, ó, que o Alberto deu, ó, a roca de linha de xepa Tô com o pipa do Corinthians, tô com esses dois pipa aqui, ó Beleza? E a gente semana que vem, mano, se Deus quiser, eu vou conseguir arrumar o dinheiro pra arrumar a moto E eu também não consegui o dinheiro do Sedex Aí a gente vai tá fazendo o sorteio pra vocês, beleza? Tamo junto, galera Bora pro vídeo, continuar o vídeo aqui, ó Tá demais, bebê dela Tá demais Fui, galera Quem puder ajudar, mano, por favor Tamo junto Tchau 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 E aí? Vai, vamos embora, vamos. Foi no chão, foi no chão, pegou o réu, pegou o réu. Olha como está aqui do lado de cá. Aí está vindo um Fábio. Ela não está não, está afim. Agora vai. Vai. Toca a música. Toca a música. Boa, Fábio. O que é isso, galera? Você viu onde está o FIFA? Olha aí, ó. Nossa, deixa eu ver isso aí, de câmera lenta. Nossa, galera do céu, ele jogou um réu. Dois, né? Um ali. Olha, galera, onde entrou o réu. O que é isso? Olha, deu uma volta. Olha, onde entrou o réu, galera. Olha, ele entrou no outro também, ó. Ele entrou nos dois, aqui e aqui, ó. Você é louco, cachoeira. Olha o tamanho, mano. Olha, bambu. Olha. Esse é bambuzão mesmo. Esse pega a força, hein, galera. Mano, o bagulho é duro, tio. Ó, certinho, mano. Esse é fantástico, hein, galera. Cortante, é bom? Olha o cortante. Só um pedacinho. Olha. É louco, galera. Que pipa, hein, Fábio. Isso é louco, hein. Aí. Olha lá o do kamikaze lá, cara. Olha lá na janela. Pegaram, né? Aí, Fábio, vamos guardar no carro lá? Guardar ou quer deixar aí? Deixa aqui mesmo, né? Dá hora, hein, esse, hein. Olha lá, que os caras já estão querendo vir atrás. Peraí, tá bom? Na moral, tranquilão. Lá fora, mal feitão. Mão solzão, calozão. E pra mim, tudo bem. Não tem nada igual. Hoje é domingo. É dia de festival. Cheguei no lugar. E foi mó satisfação. Muito feliz de poder encontrar todos os irmãos. O Nick Pipa. Que veio direto de sopa. E de João Pessoa. Viveiros de jampa. O Nick Pipa. Que veio de Andradina. Centro 3. De um arnal no céu fazendo a limpa. Pipa, capa. Bossos Pipa. Junto com guerreiros de CG da Paraíba. Os meninos da laje. Os moleques de Elias. Chegaram no modão parceiro. Com muita pipa. Me pedirei para trás. Tomei um susto e bom. Os pipeiros de SLC do Maranhão. Quando eu vi tocando no meu ombro aqui do meu lado. Meu parceiro das antigas. Walter Camargo. Álvaro. E os amigos das 17 do Rio de Janeiro. Lá de Guadalupe. Foi lindo, parceiro. Felizão dos irmãos. Na moral, tranquilão. Lá fora a malfentão. Monsalzão, caloção. E pra mim tudo bem. Não tem nada igual. O Gato Lido. Que boa, casa. Fez o Pipinha, galera. Aí, ó. Cortante, hein, mano. Lá fora a malfentão. Monsalzão, caloção. Boa, casa. Aí, ó. E pra mim tudo bem. Não tem nada igual. O Gato Lido. Pipinha é um monstro aí, ó, galera. Bem feita aí, ó. Redondinho certinho. Bem feita o Pipa aí. Parabéns, né, menina. Viu pro calhinho, galera. Nem joguei. Olha pra aqui que eu... A moto tá zoada, galera. Muito zoada. E aí, menino. Você viu o Pipão que eu peguei? Ele tá virando a direita lá naquela... Aquela rovente entrou? Olha o Calu, o maluco correndo já milhão, ó. O maluco vai querer pegar primeiro que ele. Agora é muito. Caraca, Fabião. Olha o pretão lá. Qual que é a gente vai? A raia da faraó vermelha, não. E o outro lá? O outro lá vai embora, hein, Fábio. Nossa, cara, vai correr. Tem duas raias aqui, ó. Olha o que é bonito, hein, Fábio. Olha, Fábio. Vai indo, Fábio. Pode ir, pode ir mais. Para aqui. Fecha o carro, hein, Fábio. Fecha o carro, fecha o carro. E aí, Fábio. Obrigado.